Olá, oitavos anos! Nessa aula nós vamos conhecer a história do Paraná no período colonial, porque a nossa história é diferente dos demais. Vamos lá, vamos ver por quê. Qual o objetivo dessa aula? Compreender o processo de ocupação do território paranaense no período colonial, séculos XVI a meados do século XIX. Por quê? O que tem de diferente na história do Paraná? Vamos ver aqui, segundo o Tratado de Tordesilhas, assinado entre Portugal e Espanha em 1494, a maior parte das terras do atual território paranaense pertencia à Espanha. Então o Paraná era o Paraná espanhol, uma pequena parte dele era português. Por isso que é importante, por isso que é tão diferente. Então aqui nós temos no mapinha toda a parcela que era portuguesa e toda a parcela que eles haviam dividido pelo Tratado de Tordesilhas, que seria espanhol. Então veja, antes do descobrimento do Brasil, os primeiros moradores do que hoje é o território do Estado foram os três povos indígenas, os tupis-guaranis, os caingangue e os choclém. As primeiras cidades fundadas pelos colonizadores no Estado são Paranaguá, Curitiba, Castro, Ponta Grossa, Palmeira e Lapa. Então aqui, só para nós observarmos o Tratado de Tordesilhas, qual era a parcela do Estado do Paraná que ficava com os portugueses e qual a parcela que era o Paraná espanhol. Então por isso que nós vamos entender melhor por que disso e como então que os portugueses foram tomando e nós hoje falamos português e não somos, fazemos parte de um país espanhol. Então aqui, as terras do atual Estado do Paraná foram percorridas por espanhóis ainda no século XVI em busca de caminhos alternativos para a ocupação da Bacia do Prata e para chegar às minas de Potossi, na atual Bolívia. Entre eles destacam-se Alvar Nunes, cabeça de vaca, que cruzou o Paraná entre 1541 e 1542 e chegou até as cataratas. Ele foi responsável por descobrir as cataratas, tá? Lá em Foz do Iguaçu, né? Então aqui, em 1554, entre 1554 e 1576, foram fundadas margens dos principais rios, três povoações, Ontivero, Vila Rica do Espírito Santo e Vila Real del Guairá. Então veja, essas regiões aqui, nessa região Ontiveros, próximo de Foz do Iguaçu, a cidade del Guairá aqui, então foram formadas essas três povoações e também 13 reduções jesuíticas às margens dos principais rios. As reduções reuniam em aldeamentos milhares de indígenas dos povos guaranis. É importante falar que como não sobrou, digamos assim, construções. Muito pouco na cidade de Guairá tem restos de construções jesuíticas. As principais construções na divisão política acabaram ficando no Paraguai, tá? Mas faziam parte desses aldeamentos também, tá? Então veja, entre o final do século XV e XVII, o governador do Brasil, na época, né, Dom Francisco de Souza, estimulou os paulistas a explorar riquezas ao sul de São Vicente, que era a capitania de São Vicente, que é hoje São Paulo, tá? Várias expedições de bandeiras atacaram, destruíram as reduções e escravizaram parte dos indígenas. As vilas, aos poucos, também foram se esvaziando. Então aqui, ó, um esquema representando como eram as reduções jesuíticas, né? Onde os índios viviam. E a partir do momento, então, que os paulistas entraram aqui, capturavam esses índios para escravizar, para levar para a capitania de São Vicente e usar como mão de obra escrava, tá? Vamos para a nossa atividade? Por que as terras do atual estado do Paraná foram percorridas por espanhóis no século XVI? Então vocês vão copiar essa questão no caderno de vocês, vão responder a partir do que nós vimos até aqui, e nós voltamos com a correção. E nós vamos ao passo a passo. 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 Vamos ao passo a passo. Vamos fazer a correção da nossa atividade, pessoal? Então veja. Por que as terras do atual estado do Paraná foram percorridas por espanhóis no século XVI? Eles buscavam caminhos alternativo para a ocupação da Bacia do Prata e para chegar às minas de Potosí, na atual Bolívia, tá? Então, o Paraná, o Paraná. Então, o Paraná português. Então, a cidade de Paraná é a cidade mais antiga do Paraná, né? E no ano seguinte foi encontrada a primeira mina em Paraná por Gabriel de Lara. Então, veja aqui, ó, a localização de Paraná no mapa do Paraná, tá? Na esperança de fazer fortuna, a trilha do ouro reinou por mais de 100 anos. Novos povoados surgiram como Curitiba, em 1693, Guaratuba, 1771 e Antonina, 1797. Ou seja, a partir do momento que eles buscavam ouro, encontraram ouro, então vai se fixando. Lembrando que a atividade aurífera, ela precisa de um suporte, porque o mineiro, ele só vai ficar tirando ouro. Precisa de alguém que traga o alimento para que eles possam se alimentar, que venda esse alimento, que tenha lugar para eles viverem. Então, isso faz surgir povoado ao redor das minas, tá? Foi isso que aconteceu aqui. Panorama de Curitiba em gravura de Jean-Baptiste Debré em 1827. Olha como é que era a nossa cidade, né? Porque eu estou falando aqui de Curitiba, então por isso eu posso falar a nossa cidade, né? Como era pequena a cidade de Curitiba nesse período, né? Então, vamos para a atividade? Explique como ocorreu o povoamento do território paranaense. Então, novamente, vocês vão copiar essa questão, vão responder essa questão e nós voltamos depois com a correção. Tchau, tchau. 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 Vamos fazer a correção da nossa atividade, então, pessoal. Veja, explique como ocorreu o povoamento do território paranaense. As primeiras iniciativas de povoamento do litoral paranaense começaram com expedições que buscavam metais preciosos. Então, a partir da busca do ouro e de encontrarem o ouro, começam a se formar os primeiros povoamentos no litoral. E Paranaguá é a primeira cidade a se formar no estado do Paraná. Então, aqui a pecuária. Com a diminuição do ouro encontrado na Baía de Paranaguá, ocorreu o esvaziamento dos garimpos paranaense. Boa parte dos garimpeiros se deslocaram para Minas Gerais no século XVIII. E aí começou, então, o desenvolvimento da atividade mineradora na região central do Brasil, que estimulou a pecuária. Então, veja, vamos entender melhor. A partir do momento que acaba, que não encontram mais ouro aqui no litoral do Paraná, começa, então, a busca do ouro lá nas Minas Gerais. Os mineiros vão migrar para lá. E aí vai surgir uma nova atividade. Por quê? Porque começa a surgir a atividade da pecuária no sul do Brasil. Então, agora, como lá havia muito ouro e começa a fomentar muito, crescer muito, há um processo migratório muito grande para aquela região, vai acabar surgindo um comércio interno grande do qual o Paraná vai fazer parte. Nós vamos entender como. E aqui o monumento aos tropeiros na cidade da Lapa, que é o que nós vamos falar. Veja, tropeirismo. O tropeirismo era atividade realizada por homens que trabalhavam com a venda e transporte de gado vacum, moares e mercadorias de uma região para outra. Para essa atividade, os tropeiros usavam mulas por serem mais resistentes aos caminhos de difícil acesso. Então, começou o tropeirismo. Na verdade, os produtos vinham lá, que foi a estrada de Viamão. Vinha de Viamão, passavam pelo Paraná, pela região da Lapa, região dos Campos Gerais, Ponta Grossa, Castro, e até Sorocaba. Sorocaba chegava às minas gerais, onde esses produtos eram vendidos para essas pessoas que viviam lá, principalmente os mineiros. Então, dessa forma que começa a surgir uma nova atividade. E lembrando que por onde os tropeiros passavam, começavam a surgir povoamentos, porque eles precisavam parar, eles precisavam descansar esse gado. Eles precisavam também, os próprios tropeiros, descansar para depois continuar. E nessas paradas, iriam surgindo ali povoamentos, que depois deram origem a várias cidades aqui no Paraná. Então, veja, Caminho dos Tropeiros. Aqui, no mapa, nós temos bem, Santa Catarina, vai passar por Rio Negro, Campo do Tenente, Lapa, Porto Amazonas, Palmeira, Ponta Grossa, Castro, Piraí do Sul, Jaguaria Iva, Sem Gés, e aí vai para São Paulo. Então, todas essas cidades paranaenses aqui, surgiram em função do caminho que os tropeiros faziam. Surgiram em função das paradas das tropas nesses lugares. Então, veja, os tropeiros exerciam a atividade de comerciantes comprando e vendendo mercadorias por onde passavam. Também negociavam os moares, que eram as mulas, né? Ao longo dos caminhos, foram se desenvolvendo paradas para descanso das tropas, que deram origem a várias cidades, como nós vimos ali. E que é tão importante na história do nosso Paraná, né? O tropeirismo, tá? Então, vamos para a próxima atividade? Qual a importância do tropeirismo para o processo de povoamento do Paraná? Eu tinha acabado de falar, né? Então, vocês vão copiar essa questão no caderno de vocês, vão lembrar do que a gente falou, vão responder e nós voltamos com a correção. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto